Olá meu povo, tudo bem com vocês? Gente, comigo tá tudo ótimo, tô aqui no pé do morro, gente! E vamos subir o morro porque hoje tá uma lindeza, tá a coisa mais linda. Hoje é só alegria, se Deus quiser, tirando as europas, né? Então, gente, tô aqui hoje com meu primo Expedito que vai subir com a gente, né primo? Topas, subiu alto. Bora, vamos que vamos. A esposa dele que é Marta, sei que não vai ser fácil, mas diz, Osana, que nós vamos subir com todo vapor, né Osana? É isso aí. Gente, agora essa aqui eu boto fé porque ela é guerreira, é Cleide. Essa aqui sobe, né Cleide? Nós sobe, né? E aí vamos subir, gente. Ó, é. Cleide, pior que eu começo com essa coisa toda. Os outros passam na frente e nós ficam atrás. Então é isso aí, gente, nós vamos subir o morro hoje. Eu prometi, quando tivesse tudo verdão, nós ia subir de novo, eu vou mostrar lá em cima como é que tá aquela, essa paisagem de céu. Aqui tá uma maravilha, tá uma lindeza. E lá de cima a gente vai ver esse sertãozão num ângulo diferente, né? Que aqui a gente fica olhando de baixo, mas que bom mesmo é ver lá de cima. Então vamos subir. Aqui é só o começo, a gente vai ter que arrudear esse morro todinho, que eu já falei aí em outros vídeos. Sim, gente. Deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês que estão chegando agora. Eu já subi esse morro duas vezes, já gravei, né? E também quero aqui agradecer a cada um de vocês que estão chegando aí pra nós seguir juntos aí nessa jornada de trabalho, né? Com fé em Deus. Gente, porque é assim, a união faz a força, né? E tô muito feliz porque tá chegando muita gente, sempre chegando aqui no meu canal pra ficar aqui junto comigo. Eu quero agradecer a todos vocês. Sempre falo, se eu pudesse, eu dava um abraço em cada um e agradecia a cada um de vocês. Então tô por aqui agradecendo de coração e, meu, muito obrigado. Deus abençoe a nós todos e vamos com Deus, minha gente! Gente, é por aqui, vamos subir. Não, é pra cá, ó, eles querem descer, gente, olha. Tô achando que é fácil. Não, é aqui, ó. Olha aqui, primo, olha, a gente sobe ali, Cleide é a guia turista. Ô, guia turista! Aqui a gente vai fazer esse rodeado todo aqui, sabe? E vamos... Gente, tá lindo! Olha, como é que chama isso ali, primo, lá fora? Neve. Não, aqui a gente chama neve. Mas aí fora não é neve. É serração. É serração? A Zana ficou pra trás, tá gravando algumas... Gente, vamos ver se... Vamos ter coragem mesmo. Pois é, não, Cleide! Rudei, não! Gente, o mato tá cobrindo... Tá tampando a estrada, mas... Chega ali, tem uma cerca. E nós vamos passar por cima da cerca, vamos fazer tudo. Deus quiser, né? Vou pausar aqui pra nós podermos passar na cerca. Vem ali. A Zana passa na frente, que é a que faz medo. Eu brincando, faz medo não! A Zana não tem medo não, gente. Eita, meu Deus! Gente, pra quem não conhece, Cleide é a guerreira dos tijolos, né? Que eu registrei por Cleide do tijolo, porque, gente, não é fácil não. Mas ela tem uma história muito linda, né? Pra quem não conhece também, chegou agora. Essa é a Zana, minha irmã, né? Que mora em Goiânia e tá aqui nos pés da serra subindo. Ela tá fazendo... Ela disse que quer fazer tudo que tem direito aqui no... Andar, fazer as trilhas, subir as ladeiras, fazer tudo. E... Primo Expedito, né? Que é meu primo mesmo de verdade. E a esposa dele. Então, é essas pessoas que nós vamos fazer essa trilha hoje. Eu tô amando que meu tênis é pra chegar lá. Dá, mulher. Tem um novo desse? Novo? Gente, ai! Já me enganchei nas... Cleide, tu podia ter vestido uma blusa de manga, sabe? Porque a jurema vai arranhar teus braços, minha irmã. Tá fechadinha. Vocês acreditam que eu acho bom? Só tenho medo, né? Mas eu acho bom andar assim... Numa varedinha assim, dentro da mata, sabe? Não, eu tenho medo de cobra. Ui! Vocês vão devagar, que o negócio é sério. Olha, vocês vão devagar, senão vocês vão cansar. Deixa que é eu, gente. Já tô cansada aqui atrás. Eita, meu Deus. Tem um arapuá ali? Ah, é por isso que ele... Não, minha filha, ali é enxuo, Cleide. Não, é esse ali. Olha essa palmeira ali. Aqui, Zana, é dentro do coisa. É o que, essa araba? É um enxuo, né? É catolé, Cleide. O arapuá aí, menino. O enxuo, olha. Lá em cima, Cleide, é um enxuo, olha. Olha, gente, chega a estar assanhado de preto, olha. Cleide, se esse bicho der um... Olha, gente, isso aqui tudo abeia. É um enxuo, gente do céu. Que que é aí? Bem debaixo. Achando que era um arapuá. Cleide, ali é um... Catolé. Aqui, gente, olha, no meio da trilha. Pensa aí. Nesse tempo tá bom, né? Cadê a princesa mais, Marta? Chegou lá. Eita, meu Deus. Espera, homem de Deus. De fazer corda. É, croá. Pois é, gente. Tem gente que não conhece o que é croá. Olha só, a largura desse aqui. Isso aqui é... Fazer corda. É, de fazer corda. Cleide, lá no Piauí, isso aqui tinha mil e uma utilidade, viu? Mas já amarrou a casa. É porque tu não viu a casa velha que nós tínhamos. Nós também. É. Que eu já falei aqui, sabe? A pessoa que primeiro fazia as casas, Cleide, não gastava nada. Porque eu era assim, ou eu não tinha casa, né? Até tem um cipó também que amarra, viu? Não acho que isso aí é melhor. Ah, o croá é mais resistente. Então, olha, gente. No meio da estrada. Não, não. Da trilha. Da vareda. Diz Cleide que é vareda, né, Cleide? Pra nós é a vareda, né? Aqui é vareda. É vareda. Caminho. Diz que quando a gente tá perdido, qualquer vareda é caminho. Ai, que bonito. Olha. Essa é linda. Essa é linda, olha, gente. Tu é igual eu, né? Então. Onde vê o... Bata na tua. Caminho seguro, não. Eu tô de boné. Ah, eu também. Eu só me vim, né, assim, sozinha, no meio da mata, assim, ó. Quem? Esse verdinho aí, sim. Então, é um cipó, parece uma cobra, né? E a gente vai pisar em cima, gente. Vem lá de baixo. Tô vendo o pé dele, não. É cada coisa diferente. O primo agora ficou pra trás. Meu, meu, minha coisa, Marta. O que? Ai! Não vou falar duas palavras. Ei, Marta. Cadê Marta? O primo perdeu a coisa, Marta. Passa, primo. É meu marco, não. Não vou falar duas palavras. Ali é o cancão, gente. Lindo, 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 lindo. E eu tô ali, a vida não me deu, não tô assim? E aí, primo, achou a coisa? Marta tá com a coisa de primo esperitinho. Deixa eu falar uma coisa. Ah, tu tá gravando? A coisa que ele perdeu foi a vara, gente. Tá aqui o bastão. Marta tinha subido com o bastão dele. Tu tá gravando, né? Olha só, meu povo. Ai! Olha só. Começou a ficar lindo. Quer dizer, do começo já é lindo. Olha. Olha. Fruta em cor. Tem a fruta? Eita, peraí. Foi mesmo, Osana, um filho do compadre e papai morreu porque comeu coaiada e comeu em cor. Ou foi leite? Gente, foi. Do seu julho, Gabi? Foi. Gente, aqui é um pau chamado em cor. Uma árvore, né? Que só tem nas peres de serra e nas serras, né, primo? Nunca vi no sertão, não. No sertão é difícil. E aqui é a fruta dele. Tem mais peres de serra, assim. E aqui é a frutinha dele, olha. Então acredito que a gente comia, primo. Aqui é a... A foia. Tá meio feia a foia do incó. Rapaz do céu. Eu já tinha mostrado aí em outros vídeos, mas não tinha a fruta, não. A baixa, a fruta. Acho que é a fruta, né? Primo, pois toda vez eu também subia a areada. Aí, quando eu tava lá em Cleide, Cleide disse... A gente tá visto o morro lá. Lá na casa de Cleide. É pra cá, pô. Pra esse lado. Aí foi que eu desariei, olha. Agora eu tô conscientinha. Onde é que eu vou? Como é, Cleide? Não tá gravando desariei, não, né? Desariei, sim. Meu palafiado é esse. Eu falo tudo errado, Cleide. Ariei, desariei. Ai, ai, ai. Bora, Zana. Ó. A Zana tá registrando tudo. Vocês têm paciência. Calma aí, meu povo. Vamos devagar, que eu não aguento não. Eu sou velha. Olha, Zana, os lajeiros, gente. Isso aqui tudo é pedra, ó. É daqui até... Ó. É, ó. Aqui já é despenhadão, viu? Dá pra baixo, olha só. Tá vendo? Só aquela... Aquela porta lá do morro, lá. É. É uma vista maravilhosa, minha. Menino do céu, aqui. Eu só não venho toda semana, porque eu... Não tem mais quem vir, né? Tem que arrumar, assim, uma equipe pra vir, que é mais... Tem... Ah, Cleide, esse aí tá florando, né? O de lá? Aqui, ó. Esse tem fruta? O de lá tem fruta, né? Gente, aqui... Deixa eu ver onde é que o pessoal... Tem uma região aí que o povo conhece aqui por outro nome, viu? Aqui a gente conhece por Catolé. Olha aqui, ó. Catolé, o Catolé, coquinho. Olha lá, o cachinho. É, ali tem o cachinho. Aqui a flor. Viu? Tá florada. Isso aqui, papai, chamava capemba. Não sei se a palavra é essa, mas o meu pai... Aqui lá no sertão. Cadê a Osana? Oxe, mulher. Eu cansei no... Espiei no vi tudo. Vale, meu Deus. É. Pensei que eu não tinha passado tudo no tupo lá. Falar só assim, ninguém sabe o que é mesmo, hein? Ó, gente, ali é o cachinho do... Osana, como é que o pessoal conhece aí afora? Licuri, não. Né? Pra mim que é. Hã? É uma coisa assim. Bacurilho, é uma coisa assim, né? Aqui é Catolé mesmo. Olha aí, gente. Praticamente com a câmera virada pro céu. Olha aí, gente. É linda, Primo. Não, Osana, nesse ali não vai não, porque é cobra, gente. Olha, o jeito que... O armeio cobra, né? Não tem... Dava de fazer, né? Se tivesse uma foice, a gente fazia. A gente fazia com a foice, Primo. Dá pra fazer com a câmera, tá? Dá, sim. Quando nós chegar lá, tu vai ver o jeito, viu? Tu nunca veio, Primo, aqui? Não. Ô, rapaz, depois tu vai se encantar, viu? É lindo. Que pena que a trilha tá fechadinha, gente. É bom, mas aí faz mais medo, né? Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Já, já tem um cheirinho de furna com flor de pau, né? Um detalhe lá em cima, gente. Nós estamos longe ainda, viu? Que é a espera que a gente tem que pular. Subir mesmo. Eu também só subo assim, ó, Zana. Tu tacou o selo lá no chão? Gente, lá embaixo o sol tá quente, né, Zana? Uhum. Porque saiu agora o sol. Que bom pra gente... Que bom pra gente fazer é... Bem cedinho mesmo, mas hoje só tá friozinho. Então, aqui a gente acha muito matinho. Que não tem lá embaixo, né? Olha, gente, tudo florido. Tudo florado. Ui! Olha, coisa linda. Eu não lembro disso aqui. Depois eu vou falar o nome. É, eu sei. Aí é... Não fala, não. Ah, pois deixa tu falar. Não, não pode falar, Zana. Manda o quê? Não. Ele é da família do piquê. É, é. Ô, mulher. Lá no sertão tem dele. Espia aí, primo, pra ver se tu conhece. Ele tem um gosto. É piquêzinho mesmo. Eu lembro, eu tô tentando lembrar o nome, mas não é piquêzinho não. É, a gente tem outro nome. Olha, gente. Aí é a cutruvia, né, primo? É, ela nasceu em conhece por cutruvia. Gente, acabei de chegar no topo do morro. Viu? É, o bom é lá embaixo, primo. É aí mesmo. Mas não é por aí não que eu passo, não, viu? Eu passo por aqui. Aí tem onde cira que faz mercar aí, ó, Zana. Gente, aqui é o cruzeiro. Aqui tem umas histórias, né, daqui que contaram. Eu só não sei se... Só não sei contar, gente, mas falam que foi... Dizem que foi uma mulher que fez uma promessa. Não, não vou contar não, porque eu não sei, viu? Só sei que é muito bom estar aqui em cima. Aqui é o topo mesmo, sabe? A coisa melhor que tem é estar aqui em cima desse morro. Hoje tá assim, ó, sabe? Ali é neblina. Vou cuidar todos vocês pra vir curtir essa paisagem aqui com a gente, sabe? É uma coisa, uma emoção tão boa que a gente só sabe quando chega aqui que sente, viu? Muito bom, gente. Olha que coisa maravilhosa. É uma maravilha. Olha que coisa maravilhosa. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal